Ele prefere puxar para o meio, cercado por três. Aí o Cleynison faz a tabela com o Jean. É boa a jogada. Cleynison entrou na área. É o cruzamento para o Betinho. Bateu de primeira. Gol! Cleynison! Na boa jogada pela direita, Cleynison faz o passe para o Betinho. E coloca a bola no fundo da rede. A boa jogada pelo lado direito. Cleynison penetrou na área. Fez o passe e lia. O Ney joga pelo empate e vence por um a zero. Então não vai correr tanto risco assim na partilha. O tempo está passando. Já são 33 minutos. Olha a bola com o Manuel na cabeçada. Gol! É do alto! Manoel Artilheiro, camisa número nove! Para ampliar a vantagem, marcou oito gols contra o Fluminense e sofreu um apenas até agora nesses quatro jogos. E o Manuel vai fazer doze gols. É o maior artilheiro do Campeonato Piauiense desde 2012, quando o Zé Rodrigues fez quatorze gols pelo estadual. Aí a cobrança de falta pelo lado esquerdo. Tem a chance do time do alto de cabeça! Gol! É dele, é dele, é dele, é dele, é de novo! Manuel número nove! Para sepultar as esperanças do Fluminense! Manuel!